Boa tarde. Queria falar com o Sr. Nuno Miguel, por favor. Não, próprio. Muito boa tarde. Fala o José Mendes. Estou a ligar aqui dos segutos. Oh, Sr. Nuno Miguel, eu tenho aqui uma participação e uma notificação para lhe fazer. O senhor mora em Oteiro do Betão, em Souzelas? Sim. Muito bem. E o senhor, quando é que vai estar em casa? É que, atendendo à dívida que é, eu preciso de o notificar pessoalmente. É muito raro gastar. Quando vem por fora. Sim. E onde é que eu posso encontrar o senhor? A dívida que eu tenho aí. Diga, 1935.44 euros. Ih, peraí. De passagens nas portagens, sim. Como é que se... Você tem andado a passar nas portagens à rebelia, não é, ao Sr. Nuno Miguel? Eu? Sim, sim. É o senhor, sim. Isto é uma carrinha for focos cinza. Há muito tempo, não, não é? Diga, diga. Já há muito tempo que eu não vou passar em portagens, não é? Pois. Isso é o que o senhor está agora a dizer. Bem, não importa. Não é o que eu estou a dizer, é verdade. Então, quando é que eu passei a última vez? Digam-me lá. Oh, Sr. Nuno Miguel, vamos deixar destas coisas. É assim, as pessoas... Não, não. Diga-me quando é que eu passei a última vez. Vamos deixar as coisas aqui. Vamos a falar o quê? Não. O senhor tem aqui a dívida para pagar. O senhor não quer pagar. Pois não. Quem é que está a dizer que não quer pagar? Está a falar aí de uma maneira. Cuidado, não é? Não, não. O senhor começa logo a dizer que não passou nas portagens. Nós temos aqui os registros todos. Quando é que eu passei a última vez? Quando é que eu passei a última vez? Oi-se, oi-se. O senhor sabe muito bem quando é que passou nas portagens ou quando deixou passar. Não, digam-me quando. Diga-me quando. O senhor Nuno Miguel, o senhor vive em Oteiro do Betão, em Souzela, não é? Em Souzela, neste caso. Quando é que o senhor está em casa que é para eu poder notificar, então? Ah, não sei. Não sei. O senhor, mas o senhor vai dormir a casa? Não, não vou. Ah, então o senhor vai dormir onde? Sim, então, e onde é que eu posso encontrar o senhor? Diga-me lá que eu vou ter consigo para o notificar. Não sei. Para o notificar, é? Sim. Diga lá onde é que o senhor está. Onde é que eu estou? Sim. Neste momento estou em Vagos. Neste momento. Está em Vagos. Eu posso ir ter com o senhor a Vagos? Agora não. Estou tentando vou arrancar daqui para fora. Sim. Ouça lá, o senhor... Estou tentando vou arrancar para o Porto. Pronto, mas então nós podemos nos encontrar no Porto. Não tem problema nenhum. O senhor, diga-me onde é que nos podemos encontrar. Não sei. Hoje não. Hoje não. Esqueci isso. Hoje não tenho tempo. Não, não esqueço. Ouça. O senhor, ou nos encontramos a bem ou nos encontramos a mala. Agora o senhor decida se faz chover. Espera aí. Ou nos encontramos a bem ou nos encontramos a mala. Sim, se eu tiver que... Espera aí. Estão ameaçadas? Não, estou-lhe a dizer que se for preciso ir... Ah, estão prontos. Estão prontos. Não, o senhor está aqui a fugir com o rabo à seringa. Eu não estou a fugir com o rabo à seringa de quê? Está, está, está. O senhor começou por dizer que é o que passou nas portagens. Fugiu com o rabo à seringa de quê? Está a falar de uma maneira? Está a falar de quê? Afinal, espera aí. Calma, se está a falar para um cachorro, está a falar para quem? Não, isso é o que parece... Não, não. Ele está a falar para... Não, parece que está a falar para um cachorro. Então quem é que é cachorro para aqui? Afinal, espera aí. Calma, que você tem a palavra que você calma ao falar. Ouça, eu... Então, se eu fiz o rabo à seringa em quê? Então, se o senhor está a dizer... Mas, ou, 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 o quê? A fugir com o rabo à seringa? Sim, diga-lhe. Mas, ou, o quê, o quê? Sim, sim, diga-lhe. Olha, mas o que é que lhe ligue o telefone na cara? Para quê? Eu vou te lhe ligar. Só se quiser que eu lhe volte a ligar. Até aí eu não atendo. Pronto, o senhor não atende e eu participe às autoridades. Tão simples quanto isso. Olha, que caralho. Estamos aqui a ligar. Estamos aqui aí. Mas o senhor quer resolver isto. Tenha calma, tenha calma. Não é assim que se fala. Eu estou calmíssimo. O senhor é que está aí a exaltar-se. O senhor é que está aí a exaltar-se. A quem? O senhor é que está aí a exaltar-se. Eu estou calmíssimo. Exaltar-se, não. O senhor começou logo por dizer que não passava nas portagens. Não, tem que dizer quando é que foi a última vez. Agora está em vagos. Agora está em vagos. Vai para o Porto e não se quer encontrar comigo. Porquê? Diga lá. Não, porque o que eu tenho mais que fazer agora do que estou? Mas o senhor liga-me agora assim para dizer que eu estou aqui estar na verdade à sua espera, ok? Oi-se. Se eu seja educado, se faz favor. Está bem? Se eu seja educado. Sim, mas diga-me um sítio. E nós encontramos-nos. Não tem problema nenhum. Ah, mas hoje não dá. Esqueci isso. Oi-se. O senhor não vai para o Porto. Boa, se eu vou para o Porto. E o senhor não pode perder o minuto para assinar aqui a notificação? Assinar o quê? Não vou assinar nada assim. Não vou assinar nada assim. Calma, que isso não é assim. Isso assim, não. Assinar a notificação, assim. Como está a palavra? O que é isso? Das passagens? Calma, não é assim. E só preciso ver o que é que assino. Não, não. Mas o senhor pode ler. O senhor vai ler primeiro o que é que assina. Estás já descansado. Mas se não é hoje, esqueça isso, porque hoje não tenho tempo para isso. Ah, então quando é que vai ter tempo? Diga lá. Diga lá. Para a semana. É. Não, não esteja... Sim. Sim. E então dê-me a sua morada do Porto, que eu vou lá com as autoridades e o senhor assina logo. Diga lá. Sim. Oh, amigo. Está bom a seta, mas olha. Olha, amigo, até amanhã. O senhor está a semana. Ainda liga-me e a gente fala. Não, não. Mas agora ficou... Não, é verdade. Eu gostou de ver. Oi, senhor. Eu gostou de ver. Eu tenho o prazo máximo para fazer esta notificação hoje. Ou então vou-lhe penhorar a carrinha forfocos. Oh, para penhorar a carrinha. Eu faço-lhe o auto-penhorar já a seguir. Como é que o senhor quer fazer? Diga lá. Olha, amigo, já estou a dizer. Para a semana, ligo-me na segunda-feira, que a gente depois... Eu estou por há bem e a gente fala. Sim. Eu hoje não. Hoje não tenho a pódio, senhor. Mas o senhor não pode perder dois minutos para assinar a notificação? Ok, eu vou trabalhar. Tenho que ir arrancar para o Porto, entretanto. Estou aqui numa reunião, que é mesmo assim. Oh, homem, mas eu espero no Porto. Oh, espero-me no Porto. Espero-me no Porto. Mas o senhor está onde, afinal, também? Eu estou em Santa Maria da Feira. O senhor sabe onde é que é a delegação central, não sei? Não sei. Eu não conheço nada disso. Pronto. Ou isso aí. Mas o senhor tem duas soluções. Ou assina a notificação ou paga. Se o senhor tiver cheques, nós aceitamos cheques. Não tem problema nenhum. Oh, depois. Então, não. É assim. É assim, não. Pô, pô. É assim. É assim como? Diga lá. Se tiver cheques, é assim. Oi, senhor. Eu vou roubar o dinheiro para eu dar assim. Mas o que é isso? O senhor não vai dar a mim nada. O senhor vai pagar às escutas o que deve. Mais nada. A mim não vai dar nada. Diga. Então, tem a calma, não é assim. Estou-me a ligar agora assim. E um gajo que pensa que eu estou aqui. Tu não é? Estou aqui a vantajar de dinheiro. Estou-me a estar a dizer que vou pagar o salão de cheques assim. Ou seja, calma. Então, como é que o senhor quer pagar? Diga lá. Estou aqui. Oi, tenha calma. Estou-me a ligar agora assim de me estar aqui a ameaçar uma hora para a outra. Eu não estou a... Homem, eu estou-lhe a perguntar. Não estou a ameaçar. Então, calma. Então, a gente passa uma nova aula. Não é? Então, vamos... Já disse o quê? A sua feira liga, mas a gente fala. E quer que eu lhe liga a que horas? É pá, liga-me durante o dia. Estou-me por Aveira. Pronto. E o Cláudio André também pode estar ao pé de si? Cláudio André? Sim, de Coimbra. Nem sei onde é que ele anda. Pois, mas ele pode estar ao pé de si. Pode estar ao pé de mim? Sim. Sei lá. Estou-me a ligar a ele e perguntar. Sei lá. Estão-me a perguntar a mim, Cláudio? Não, é que ele já ligou para cá. Já ligou? Já. E foi ele que pediu ao Planeta Alegria para você ser apanhado. Planeta Alegria. Estão aqui agora a falar de uma... Pô, esquece. Não, agora estou. Eu vou falar de um... Pô, p***. Ele já está até a tapinha com o cunhoto do Nilton, ok. Não é que eu vou ouvir isso. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema.